com o Olha o venho da água. Olha a pausa. Break just started, and I'm going to spend it with a Lolo. I really want to get out of the mouse. I'm going to Lolo's tomorrow. It would be good to spend time with him. I don't know how much I can know. Hello? Dad? Ah! Are you ready to go? Hello? 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 Sim. Lola, essas fotos... Eles são maravilhosos! Onde você conseguiu? Eu também trouxe eles. E? Um... Os mamães ainda estão aqui? Ah, sim. Eu estou aqui. Ah... É isso. Você sabe que ela é muito fã dessa câmera. Eu acho que ela já está trabalhando. É muito tempo que não usamos. E para você? Você já está aprendendo a fotografia? Mamães me ensinam as básicas. Mas então, meu papel de crescer foi ser seu assunto. É isso mesmo que eu fiz para a minha mãe. Você sabe que ela era o melhor. Ela era o melhor. Ela era o jogo. Ah... Eu estou pensando. O que é isso? Vamos fazer um projeto. Eu sou um projeto. Olha o tipo. Algumas coisas sobre fotografia? Claro, claro. Eu muito mais para isso. E então é você pode estar tindo com você de contas. É você casada com a free, ARIZ, com a minha mãe. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto